A partir de agora, valendo a entrevista coletiva com o atacante Gustavo Coutinho, de Gustavo para Gustavo. Ramos. Bom dia, Xerá, tudo bem? Bom dia. Ituando pela frente, amanhã um adversário que briga ali no bolo de times que tentam acesso a Série A para o ano que vem. É expectativa de vocês, o grupo dos atletas, para o jogo de amanhã. O técnico Alberto Valentim esboçou algumas mudanças. O que esperar do adversário e, em meio a essa fase ruim, como entrar com a cabeça fria e tentar conquistar esses pontos fora de casa? Primeiramente, bom dia. Nada tranquiliza mais a gente do que o nosso trabalho. A gente tem trabalhado muito duro, muito firme. A gente sabe que a gente está atravessando um momento que todos os times, se não passou, vai passar. É um momento complicado, a gente sabe. Há um tempo atrás a gente estava invicto no campeonato, mas a gente tinha alguns empates. Hoje a gente está, talvez, cinco jogos, quatro jogos sem vencer, com alguns empates também. Mas aí, a gente sabe que isso ia acontecer. A gente sabe que essa fase, uma hora ou outra, ia acontecer no nosso grupo. Talvez que a gente venha mudar essa chave agora, porque ainda dá tempo. A gente ainda está próximo do G4, a gente está próximo dos times que estão brigando. Poucos jogos, faltam muitos jogos ainda. Mas a gente não pode ficar deixando para depois. Tem que ser agora, tem que ser de imediato. A gente vai para a Itu para buscar uma vitória. A gente vai para a Itu para fazer o melhor jogo da nossa vida. É uma oportunidade única para a gente voltar a viver momentos bons aqui dentro. Bom dia, Goutinho. E o Valentim está esboçando algumas mudanças. Inclusive, o Luiz Fernando atuando um pouco mais próximo de você ali no comando de ataque. Eu queria te perguntar isso. O que interfere para você? Como é que você vê essa alteração até um pouco mais de posicionamento, ocupação diária? E também o setor ofensivo do Atlético, que também vem deixando a desejar nesses últimos jogos. Vem sendo cobrado também apenas um gol marcado. Sim, verdade. Há um tempo atrás a gente estava entre os melhores ataques da competição. E hoje a gente vem passando essa fase complicada, um pouco difícil. Mas, como eu falei, nada nos tranquiliza mais do que o nosso trabalho. A gente trabalha muito. A gente trabalha todos os dias. Talvez a gente seja o único clube entre as séries A e B que ainda trabalha dois períodos. Isso demonstra que a gente está trabalhando muito. A gente quer muito passar por essa fase. A gente quer muito atravessar essa fase ruim e voltar a viver momentos bons. O Luiz já atuou diversas vezes próximos a mim, o Luiz, tanto o Shailon. São mudanças que o professor fazem. Posicionamento dentro do jogo. Às vezes, no decorrer da partida também, acaba a gente ficando próximo. Sendo o posicionamento inicial ou não, a gente acaba ficando próximo. Está jogando próximo para marcar junto, para jogar junto. Para ter essa aproximação de tabela e um dois e estar mais próximo do gol. Então, não interfere muito. Acredito que ele está buscando solucionar os problemas. Ele quer melhorar. Acredito que a gente está muito próximo também de uma vitória. A gente sair na frente, talvez, de algum jogo, dificilmente a gente perde. Foi como Londrina. A gente fez um gol e teve um expulso com sete, oito minutos, se não me engano, do primeiro tempo. Jogamos a partida praticamente completa, com uma mena e conseguimos a vitória. Então, acredito que esse seja o primeiro passo. Sair na frente do adversário, para que a gente possa conseguir segurar o placar. Bom dia, Coutinho. Bom dia. Você nem foi alvo dos protestos da torcida. Você é um dos atletas que a torcida vem dando esse respaldo. Mas ontem a gente viu protestos aqui na porta do CT. Algumas faixas reclamando do desempenho do time mesmo nesta Série B. Eu queria saber como é que você vê essas cobranças que a torcida vem fazendo. E como é jogar, trabalhar sob essa cobrança, essa pressão. Então, Natália. Eu não fui alvo, não. Eu sou alvo. Porque quando você se refere a um companheiro meu, você está se referindo ao atlético. Quando você se refere ao atlético, você está se referindo a mim. Então, foi como eu falei em diversas outras entrevistas que eu tive a oportunidade de falar com vocês. Eu falei o seguinte. A nossa defesa começa no ataque. O nosso ataque começa na defesa. A gente já fez gol de lançamento do Ronaldo. No campeonato boiano, a gente já fez gol do lançamento do Ronaldo. A gente já fez gol com jogada trabalhada, a bola vindo lá de trás. E a gente já tomou gol também porque a gente não fez uma pressão adequada na frente. Já tomou gol porque a gente não fez uma pressão adequada na lateral. Então, quando critica um ou dois da minha equipe, está me criticando diretamente. Porque eu faço parte do plano defensivo. Nenhum treinador hoje quer um centroavante que não marque. Você pode pegar todas as equipes, Série A, Série B, Série C. Os caras têm que marcar, mesmo sendo centroavante. Mesmo que a nossa função principal seja fazer o gol, seja botar a bola para dentro. Coisa que não está acontecendo. Então, a gente tem que procurar ajudar de alguma forma. E eu vou fazer o meu máximo para a gente melhorar a nossa parte defensiva. Porque quando falo da parte defensiva, não é só o zagueiro e o goleiro. Eu faço parte da defensiva. Meus volantes fazem parte da defensiva. O meu meio faz parte da defensiva. Porque se não marcar, vai ficar 10 contra 4. A culpa é toda deles? Então, vai jogar 4 contra 10. Eu não preciso marcar. Então, não é assim. Acredito que a torcida tenha o seu direito. Foram dois placar, dois resultados muito insatisfeitos. Não só para a torcida, para a gente também. O placar contra o Crisciúma, a gente poderia ter saído na frente e não saímos. Acabamos sendo penalizados no final. Então, a torcida tem todo o seu direito. A torcida, ela quer um time que ganhe. Quero um time que jogue bem. Não. Se a gente ganhar jogando mal, a torcida vai estar satisfeita. Se a gente ganhar fazendo coisas que talvez não sejam adequadas ao futebol. Eu digo ali que os caras falam, desceu o pau. Talvez ter dois, três expulsos. Se a gente ganhar com três expulsos, a torcida vai ficar satisfeita, é óbvio. Teve três expulsos, mas ganhou. O que importa para a torcida é resultado. A gente sabe disso. E a gente sabe que a gente está devendo muito em questão de resultado. A gente vai buscar mudar isso. A gente busca todo dia trabalhar ao máximo para a gente buscar os resultados melhores. Para a gente sair vitoriosos das partidas. E a torcida satisfeita também. A gente satisfeita. A gente não gosta de perder. A gente perde uma noite de sono. A gente fica chateado. A gente vem trabalhar de cara fechada. Então, isso é ruim para a torcida e ruim para a gente também. Então, a gente quer, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, conquistar as vitórias para a gente voltar a viver momentos bons dentro do campeonato e aqui dentro do clube. Como é trabalhar com essa pressão? É normal. No futebol brasileiro é normal você ter pressão. A gente viu há um tempo atrás a torcida do Vasco depredando lá o estágio, tacando bomba. Então, é normal trabalhar com essa pressão. Foi como eu falei também uma vez, tive a oportunidade de falar. Você está em time grande. Time grande tem pressão. Você vê, quando o Corinthians está mal, o pau quebra lá, a torcida invade. Então, isso é normal. Time grande, isso é normal. A torcida cobra resultados. A torcida quer um futebol bem jogado. A torcida quer o time bem. Hoje a gente está em décimo. A torcida não quer isso. A gente entrou no campeonato como um dos favoritos e está em décimo. Foi como o presidente já falou. A camisa não joga. A gente tem que botar o nosso suor. A gente tem que botar a nossa força para a gente revirar isso e trazer eles ao nosso favor. E, Coutinho, você falou que quando o Atlético sai na frente, dificilmente perde. Não é isso que a gente tem visto, o Atlético saindo atrás do placar. E eu queria te perguntar a respeito do emocional. Quando o Atlético martela, martela, não faz o gol e acaba sofrendo o gol, você tem visto também, ou até mesmo por você, o emocional tem pesado nessa hora por conta da fase também? Eu acredito que não, cara. Acredito que não. Eu digo por mim, eu tive a oportunidade no último jogo, se foi o Kelvin ou se foi o Renan que cruzou. Eu cabecei uma bola para fora. Na segunda eu tive uma oportunidade parecida, antecipei o zagueiro, cabecei para fora novamente. Mesmo assim eu estava muito confiante de que ia aparecer mais uma bola ali e que eu ia botar ela para dentro. Que a gente ia mudar o jogo. Que a gente ia transformar a nossa atmosfera. A gente ia virar a nossa torcida ao nosso favor. Acredito que não. Acredito que isso não nos abale emocionalmente. Quando cresceu uma, a gente tomou um gol, continuou a tentar sair jogando. Tomamos o segundo, continuamos tentando sair jogando. E aí infelizmente as coisas não acontecem, a bola não entra, bola na trave, bola por cima. E aí acaba ficando um pouco mais complicado. E a oportunidade que os caras têm, os caras vão e matam. E isso acaba nos complicando muito. Mas o nosso emocional está muito bom, muito forte. A gente sabe que isso é uma fase, todas as fases passam. A gente estava vivendo um momento muito bom. Passou. Agora a gente está vivendo um momento muito ruim. Vai passar. A gente tem certeza que vai passar. E vamos voltar a viver momentos bons dentro do campeonato. Muito obrigado, Coutinho. Obrigado. A gente morre! 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 A gente morre!